Ontem o Trump fez um pronunciamento no Twitter dele falando que vai bloquear imigração para os Estados Unidos. Já tem muita gente desesperada, achando que nunca mais vai poder entrar aqui, que não vai conseguir concluir o seu processo de imigração. Então por isso que a gente está aqui com o Léo, da Leon Group, para conversar com vocês sobre isso logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e como eu acabei de falar, estou aqui com o Léo, da Leon Group, para a gente conversar sobre esse assunto. Eu acho que é o mais falado desde ontem à noite. Isso aí, não tinha como a gente não ver aqui, né Gabi? Fala disso. Não tinha como. Mas então, Léo, vamos explicar o que aconteceu. Realmente aconteceu esse tweet do presidente Trump falando que quer bloquear temporariamente os processos de imigração. Sim, a gente também tem tido muito contato, o povo está aqui em polvorosa mesmo com esse tweet dele. E a primeira palavra que a gente tem que dar para vocês, pessoal, é de calma, tá? De se acalma um pouco, não existe esse fim dos tempos aí como algumas pessoas estão querendo anunciar, tá? A gente sabe que é característico da administração Trump fazer esse tipo de tweet, o Trump faz esses tweets sem embasamento nenhum, tá? A gente acredita que isso possa até fazer parte de uma estratégia política, como a gente já vem vendo outros governos adotarem. Olha, essa é a minha ideia, mas eu tentei, mas o Congresso não autorizou, ou os juízes não autorizaram, mas eu gostaria de fazer isso. Então, assim, a nossa visão é de que ele sabe que isso não é factível, que ele não vai conseguir fazer isso, mas ele bota essa ideia para transferir a culpa para outras pessoas. Na verdade, se dependesse dele, ele faria, entre aspas. Exatamente, é um ano de eleição, né? Então, ele joga a ideia para ver se o pessoal vai aceitar bem ou não, para ver que a minha ideia é bem. Eles usam essa forma, eles botam um tweet desse e querem ver qual vai ser a repercussão disso. E eu adianto para vocês que a repercussão tem sido muito negativa, tá? Muito negativa mesmo. Já vimos diversas associações de imigrantes, diversos, inclusive, governantes, governadores de estados pró-imigrantes, já falando muito mal, recriminando muito essa atitude dele. E a gente tem certeza que se isso vier a ser executado, que eu não acredito que seja, vai ser derrubado em corte federal, por algum juiz federal, com certeza. Então, gente, eu até anotei alguns tópicos aqui para eu conversar com o Léo, e vocês podem perceber que a gente está um pouco afastado por causa disso do seu alamento social, enfim, tudo o que está acontecendo no mundo, mas a gente não tinha como deixar de vir aqui gravar esse vídeo. Então, valoriza a gente, deixa o seu like, clique aqui embaixo, que a gente sempre está trazendo as informações atualizadas. E assim, Léo, o brasileiro tem a mania de tomar a dor para si, eu acho que eles acham que é só com o Brasil, mas não é assim, né? Isso é uma notificação geral que eu compreendi. Sim, as palavras foram muito vagas, é uma interpretação de texto, o texto é muito genérico, ele fala que a intenção dele é suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos, ele usa a palavra Intel, então a gente não sabe se se refere a pessoas que estejam fora dos Estados Unidos, se isso vai servir para processos que estão aqui dentro, a gente não acredita nisso, você pensando, a gente que trabalha nisso há muito tempo, não só aqui para os Estados Unidos, como para outros países, nem os piores ditadores, nem os piores governos de extrema direita conseguiram suspender a imigração. A maioria dos países desenvolvidos, existem indústrias que são totalmente dependentes de imigrantes. A gente pode fazer, eu acho que eu já comentei com você, a gente tem uma análise macro aqui de indústrias que dependem de imigração, a gente vai desde a Disney, do turismo, por exemplo, até indústria da agricultura, visto os H2A, onde o profissional vem para cá para participar sazonalmente de colheitas, de safras de produtos agrícolas, isso não pode parar, pessoal. A gente chega a ser contraditório um tweet desse, quando na semana passada a gente estava comentando, esclarecendo, do desejo da imigração americana de atrair profissionais da área de saúde para combater o coronavírus. Então, hoje a nossa opinião é de que isso foi uma espécie de um deliriozinho ali, ou ele botou isso já como uma espécie de uma sondagem de como as pessoas iriam receber essa informação, e não vejo possibilidade nenhuma de operacionalização e de viabilização jurídica de uma decisão dessa. E você que é brasileira, a pergunta que você fez, esqueça. Se houver alguma decisão dessa, é para todos os imigrantes, tá? O que a gente, ressaltando, eu acredito que não vai acontecer. Mas assim, se acontecer alguma coisa, provavelmente vai ser em alguns tipos de vistos específicos, né? A gente conversou sobre isso. Exato. Porque ele não vai poder simplesmente chegar e fechar tudo, e quem já está com o processo em andamento também não vai ter nenhum problema em relação a isso, né? A gente está falando aqui, é especulação, né? Repetindo, o Twitter não é uma ferramenta de comunicação oficial do governo americano, então a gente está até comentando para dar uma satisfação aos seus seguidores e tudo, mas a gente não costuma nem comentar tweet, porque é uma ferramenta que não é oficial. A gente gosta sempre de estar comentando informações oficiais do governo americano, porém, é o que a gente fala. Eu acredito que se isso se confirmar, será para vistos específicos, alguns vistos específicos, tendendo ali para vistos de mão de obra menos qualificada, ou possivelmente até os brincados familiares, para irmãos, pais, porque ele usa também um termo ali no tweet dele, que é visando combater o inimigo invisível, que é o vírus, e garantir os empregos para os americanos. Então, a gente sempre fala que para aqueles que estão com um EB2, por exemplo, um EB1, uma aplicação de National Interest Waiver, eles podem ficar um pouco mais tranquilos, porque é a essência do visto, independente de crise ou períodos sem crise, a essência de uma aplicação dessa é mostrar que você é um trabalhador diferenciado, que mesmo em tempos de normalidade, um americano não seria capaz de fazer aquilo que você vai fazer, ou que você vai vir para cá atuar no interesse nacional. Então, os interesses nacionais continuam os mesmos, e mesmo que haja uma suspensão, que a gente acredita que se houver, será muito breve, eu acho que será mais voltada para o tráfego de pessoas, para impedir a chegada de pessoas, visando a diminuição da disseminação do vírus, ela vai ser temporária, e na hora da retomada, a nossa visão é que haja até um incentivo à imigração. A gente não acredita que a economia americana não vá se recuperar rápido, vai se recuperar rápido sim, com algumas diferenças, eu acho que o mundo vai voltar um pouco diferente depois da crise, mas que a imigração, mesmo que seja suspensa de forma temporária, vai retomar muito em breve, inclusive podemos voltar a patamares até maiores do que estavam antes da crise. É exatamente isso que eu queria falar, então se você estava planejando vir para cá, não precisa desistir da ideia, achando que não vai mais dar certo, é uma questão realmente atípica, a gente nunca passou por isso, então mesmo que venha a acontecer alguma coisa, que a gente volta a falar que é muito difícil, vai ser por um pouco bem. É normal, né Gabi, que as pessoas que não estão no meio, elas se sentam um pouco desesperadas, um pouco inseguras, mas quando você tem a experiência, não só aqui nos Estados Unidos, mas de outros países, a gente tem a visão total de como funciona o sistema imigratório dentro de um país, eu falei isso num vídeo meu, as leis imigratórias não existem porque o país é bonzinho, porque ele gosta do imigrante, elas são criadas porque a imigração é importante, o país não consegue, o mercado doméstico não consegue dar conta de todas as qualificações e de todas as profissões, de todos os investimentos que ele precisa, ele precisa atrair tanto trabalhadores com expertise diferentes dos trabalhadores domésticos, como investimentos externos também. Então quando a gente olha para essa ideia, a gente começa a pensar, caramba, os Estados Unidos, numa retomada, ele vai abrir mão de investimentos externos, pessoas que queiram botar dinheiro na economia, ou ele vai abrir mão, pensando até no USIS, no âmbito do USIS, você acha que o USIS vai abrir mão da quantidade de dinheiro que ele arrecada com taxas imigratórias, porque o próprio sistema imigratório se sustenta dessas taxas, o salário dos profissionais, os custos do USIS, por exemplo, do Department of State, são custeados pelas taxas imigratórias. Então, a gente exemplificando isso, você imagina o peso que uma decisão dessa tem em todo o ambiente imigratório americano. E, Léo, para a gente encerrar, vamos falar de uma dúvida, eu acho que até a gente já comentou sobre isso aqui, que o pessoal estava preocupado em relação a turista, o pessoal que quer vir para cá passar férias, ou que precisa ainda tirar esse tipo de visto, se vai ter alguma dificuldade maior por ser brasileiro e por ainda não ter com coronavírus. Hoje, em relação ao turismo, a gente desaconselha a aplicação de visto de turismo, até porque o visto de turismo depende da ida ao consulado, e os consulados estão fechados, mas se você já tem o seu visto, segura um pouquinho a sua viagem, porque você pode sim ter problemas para justificar sua vinda a turismo, haja vista que as praias estão fechadas, os parques estão fechados, qualquer ponto turístico está fechado aqui dentro do país, então você vai ter dificuldade para justificar que você está vindo a turismo. Visitantes a negócios e estudantes estão liberados, a entrada está liberada. Então, se você quer vir para cá a turismo, primeiro, não vai ter nada para você fazer aqui. Não tem porquê, né? E segundo, você pode ter problema sim na sua chegada aqui na imigração. Eu acho que não é o momento de vir para cá a turismo, porque realmente, como você falou, está tudo fechado, não tem o que ser feito aqui. Mas eu acredito que futuramente o pessoal tem dúvida, sabe? Não vai ter nenhuma dificuldade a mais. Até porque o Brasil não tem tanto caso. E outra coisa, o que eu vejo é, lógico, eles podem ter algum screening, algum filtro maior no aeroporto, seja naquela questão de medida de temperatura, algum teste, mas em relação à vinda de turistas, eu acho que eles vão pelo contrário. Eles vão estimular a vinda de turistas, porque você, mais do que ninguém sabe, né? Vocês imaginam a quantidade de dinheiro da indústria do turismo, a Disney, que o Orlando está deixando de movimentar, de recolher. Então, eu acho sim que eles vão pelo contrário. Vai haver um grande estímulo à vinda de turistas, sim, nessa retomada. E, lógico, tudo seguindo os procedimentos da orientação das autoridades de saúde. Já é público aí que o país vai seguir etapas determinadas de reabertura. E, infelizmente, eu acredito que os parques possam fazer parte da última etapa, né? Que envolve aglomeração de pessoas, envolve contato entre pessoas, compartilhamento de brinquedos, de banheiros. Eu acho que vai ser bem complexo isso. Então, eu acho que, e você também deve saber, acho que eles devem voltar com algumas medidas de segurança adicionais nas parques também. É, igual o que eu até falei no Instagram também, que depois do 11 de setembro, o que aconteceu? Para entrar na Disney, precisava ter a revista de bolsa, aí passa pelo detector de metal e tudo mais, né? Para evitar problema. E agora vão ser novas regras, né? Provavelmente vai ter que usar máscara, vai ter que medir temperatura, talvez. Eu não sei bem como é que vai funcionar isso, porque se a pessoa está com febre, eles não vão poder te deixar entrar se a pessoa tem ingresso. Enfim, especulações, né? Eu acho que eu estive lendo também um artigo desse, que pode acelerar algumas implementações que eles estavam querendo fazer. já, né? Primeiro, algumas obras que eles vinham fazendo e tinha que ser só no período da noite, por causa da frequência do público. A questão da fila dos brinquedos também virtual, eu acho que isso vai ser uma tendência também. Seria bem interessante, é. Para evitar muito o contato das pessoas nessa fila e tudo, pode acelerar esse processo também. Interessante mesmo, eu não tinha pensado nesse lado. Mas então, eu acho que é isso, gente. Esclarecemos essa dúvida que está geral, né? Ela deve estar recebendo um milhão de mensagens. Hoje o dia está bem agitado. Então, os contatos da Leão Group, não precisa parar o seu planejamento, o seu pleito imigratório para vir morar aqui, tá? Aproveitar, na verdade, essa época de quarentena para se organizar direitinho, porque não é nada rápido. Então, entre em contato aqui com o pessoal da Leão Group, fala que é nosso seguidor, que você também vai ter um descontinho especial na consulta. E não esquece, deixe seu like. Léo, muito obrigada mais uma vez estar aqui com a gente. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Gabi, então, o recado é esse. Continuem o planejamento de vocês. Nada mudou, não existe nada oficial. E mesmo que alguma coisa seja implementada, vai ser de forma temporária, a crise vai passar e tudo vai voltar à normalidade. Tá bom, pessoal? Estamos aqui à disposição de vocês. Precisando, é só entrar em contato. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.